Benção do dia, porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Lute para estar entre os poucos que serão salvos. Tenha um dia abençoado.